Amor, eu não tenho peso, eu não sou de dor, ela deve me trair, ela deve me trair, eu não tenho peso, eu não sou de dor Ela vai te trair por causa do merced, ela vai te trair por causa do mormão, mormão, ai meu Deus Ela vai te trair por causa do merced, ela vai te trair por causa do doutor, mormão, mormão, ai meu Deus Dinheiro de merced, eu não tenho peso, eu não tenho peso, eu não tenho peso, eu não tenho peso, eu não tenho peso Dinheiro de merced, eu não tenho peso, 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 eu não Ela vai te trair por causa do Mercedes 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 Ela vai te trair por causa do Mercedes